Música Lá da entrada de Formosa Na contramão No outro lado da faixa, cara Tô tentando gravar Filmar Mas sinceramente, bicho O cara é muito doido Eu tô indo duas vias E ele tá seguindo Na outra, gente, um absurdo Caramba Não sei se vai dar pra você ver Porque eu tô dirigindo em alta velocidade também E o cara simplesmente Na outra faixa Caramba Ele tá andando é muito, muito, muito mesmo Contramão Acho que já dá pra pegar aqui a filmagem Caralho, rapaz Muita coragem E muita sorte, né Porque sinceramente Aqui, onde ele tá Agora vai dar pra filmar, legal Eu tomo uma via Eita ferro, Deus do céu Deus do céu É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí E aí